Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Stark e galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E é o seguinte mano, tô trazendo pra vocês Pokémon Ultra Emerald 5.3 Rainbow Eraser Pelo menos esse é o nome que tá ali, mas pros mais chegadinhos, tão ligado que jogo é esse aqui É o famosíssimo, famigeradíssimo Pokémon Hyper Emerald ou Pokémon Hyper Emerald, como preferirem Essa aqui é a última versão atualizada no ano de 2022 e podemos dizer que cara, a cada versão esse game aqui se tornou mais incrível O único problema é que eu até vi um post lá no Face, no nosso grupo, do nosso querido amigo Luciano Que o nosso outro querido amigo Fear apelidou de Luciano on Fire, que eu gostei pra caramba por sinal desse nome Enfim, ele falou assim que essa última versão, essa que a gente tá jogando Por algum motivo, razão ou circunstância, ela veio com um certo bloqueio em alguma parte da edição dela Ou seja, a tradução que estava sendo feita justamente pelo Luciano, pelo Gustavo Neves Possivelmente mais alguns envolvidos aí, que eu não vou saber dizer o nome agora Mas essa tradução que estava sempre sendo proporcionada por eles, não foi possível nessa versão Agora, se a gente começar a jogar aqui e ver que alguma coisinha tá em inglês É porque por certo eles já conseguiram resolver isso e eu tô por fora Mas até onde eu sei, essa versão aqui, tava complicado de traduzir E quando eu digo traduzir, eu não tô nem falando de traduzir a história O que por sinal deve ser bem maneiro, né? Como vocês podem ver, o jogo começa totalmente diferente Mas traduzir coisas básicas, como o nome dos Pokémon, os golpes e as naturezas, etc e tal Isso seria bacana E cara, sinceramente eu nem lembro desse início, viu? Eu acho que aqui já tá diferente Falando seríssimo mesmo, eu não tô lembrado de ser assim o começo Por isso que eu disse, é uma outra versão E eu não tô iniciando essa série não, tá? Eu tô só trazendo aqui esse vídeo pra vocês Que eu tava mó afim de jogar Se tiver uma traduçãozinha, quem sabe uma hora a gente consegue fazer uma série sim Mas por enquanto é mais pra gente conhecer o game mesmo Pra ver como é que tá E logo de cara, ó, esse tiozinho, por exemplo, aqui Quem que é esse doidão? Eu nem sei quem que ele é Esse aqui eu vou pedir pra vocês me falarem quem que é, beleza? Esse loirinho aqui Esse aqui a gente sabe, é o Silver Ou o Silvão do Amaz Esse aqui é o Paul A Cynthia O Alder O Lance Essa é aquela lá de Carlos Eu esqueci seu nome, mano Aqui a Iris, né? A Iris Putz, como é que é o nome da outra ali? É um nome até É um nome que dá até pra fazer piada, não é? Ah, eu esqueci, cara Mas vocês sabem, vocês podem deixar nos comentários E aqui é o Steven e o Wallace Olha só que da hora E o Max e o Arky Pô, muito bom, cara Eu só não soube dizer o nome da Daquela ali de Carlos E o outro lá, o loirinho Eu não reconheci ele mesmo Quem será que pode ser, né? Não é o Gary, né? Porque, tipo assim, eu vi o Silver, rival Aí, sei lá, de repente é o Gary Mas qual que é a lógica do Gary estar tretando com o Silver? Nenhuma, né? Eu acho, pelo menos Ah, pode ser o Barry Ah, é verdade Pode ser o Barry, aquele ali De repente é o Barry, né? Esse aqui é o protagonista de Sun e Moon Certo? Esqueci também o nome dele Mas todos eles têm nome, tá? Não é necessariamente Sun ou Moon Não que esteja errado falar que é Sun ou Moon Mas normalmente tem nome, né? Que nem o Gold O Gold sempre foi Gold Mas depois na outra versão ele virou Ethan, né? O Lucas também Muitas das vezes é chamado de Diamond Mas o nome dele é Lucas E assim por diante Tem umas coisas dessas Aí tem esse início aqui Que é muito animalesco Tá? Tipo assim Todos os líderes Ou quase todos os líderes Não, tá todos mesmo, né? Das equipes malignas aí E tá os lendários todos reunidos Inclusive Dark Lug É Dark não, né? É Shadow Lug ali Tem o Kyogre O Graudon Tem o... O Kyurem ali, mano O Kyurem na sua fusão dupla ainda, né? Completado pelo Zekron e pelo Heshirem Tem o Iveltal O Palkia E aquele monstro ali Que eu tô esquecendo Ah, é o Necrozma Na verdade Mas tem um nome, né? Essa forma do Necrozma Possui um nome Que é quando se funde também Inclusive pra derrotar ele lá No Ultrassan e Ultramun É isso, né? O Ultrassan e Ultramun Tá certo É muito cabuloso Falando nisso, cara Depois eu concluí o desafio De o Nova Que tá enroladíssimo Por sinal Eu tô doido Pra ir pra Alola E fazer algum desafio Lá em Alola Eu acho que vai ser insano também Mas eu preciso de mais eficácia Mais agilidade Pra fazer esses desafios aí Já pensou fazer um desafio em Alola? É porque, tipo assim Lá tem tantas possibilidades, cara Por ter Pokémon até a sétima geração Se atualizado e tudo mais Cara, olha o que eles fizeram No Hyper Emerald, mano No Emerald, vai Vamos falar assim Olha o que eles transformaram o Emerald Deixaram o Emerald épico Épico, legendário Legendário Nem existe muito essa palavra aí Não existe muito é fogo, né? Legendário Acho que é no espanhol Em inglês Acho que tem Legendary também Pra nós é lendário Olha o Hilbert É o Hilbert É todos os protagonistas dos jogos O Red O famoso Red A coloração aqui Tá muito linda também Desse jogo Aí o... Nossa, os dois que eu esqueci o nome Meu Deus do céu Como é que eu esqueci o nome Ah, o nome do carinha ali Eu não lembro É Kallen, né? É o Kallen Kallen é a de Kalos Dá pra associar, né? O Lucas chegou ali também O Hilbert Caramba, eu fiquei confuso agora, maluco Tem um do meu lado direito Aí tem um ali na ponta E tem outro ali à esquerda Olha a esquerda ali É o Hilbert Quem que é esse doidão Do meu lado direito aqui, mano? Lá na ponta Deve ser o... O Kallen Que eu falei Esse que tá do meu lado direito Eu não sei quem é não, cara E lá na pontinha esquerda Eu esqueci o nome dele É... Não, não é Hugo Não, pôs ideia Esqueci o nome daquele ali Da esquerda Mas enfim Muito louco, né? É um início assim Absurdo Aí eu não sei se isso foi um sonho Entendeu? Porque a gente acorda aqui Não sei se... Se de repente foi um sonho Ou de repente Aparece aquelas legendas É... Tantos meses antes Aí vai mostrar Como é que você chegou Até aquela fase Doido, né? Mas eu não sei Então... Mas fala a verdade Esse jogo aqui Tivesse traduzidinho Bonitinho Não ia ficar fantástico? Ó, mas não está Tá vendo? Pode ver que a poção Tá com o nome completamente Sei lá se isso aqui é mandarim Ó, se liga Você clica no relógio Olha o tanto de opção que tem Isso aqui são aleatórios? Não, não é coisas aleatórias Isso aqui são coisas Que dá pra você alterar No próprio jogo Que vai mudar com certeza A sua gameplay Alguma coisa assim Alguma inovação Que os caras fizeram Saca? Mas... É, como eu falei, né? Jogar... Tipo assim Você bate o olho nesse jogo Você acha muito bonito A coloração A história Você vê que tem coisa nova E tudo mais Isso é muito legal mesmo O próprio Brandon Tá com um spritinho ali Muito insano, né? Só que se jogar o negócio Em... Nessa língua aí, mano É muito complicado pra mim Eu não curto não Porque fica tudo no chutômetro Tá ligado? Ia virar um sofrimento terrível É claro, né? Você podia fazer um challenge Eu podia fazer um challenge Zerando o Hyper Emerald Sem tradução Na língua original Ia ser interessante Porque ia fazer muita merda, né? Deixa eu ver se aqui É daquele jeito É exatamente Aqui eles fizeram um esquema também Isso aqui é... Faz tempinho já Você pode escolher todos os iniciais Só você chegar aqui, ó Ah, não quero escolher Coloca pro lado Vai mudar pra chicorita Entendeu? Coloca pro lado Muda pro trico Third week É que vem pra um nova Aqui chega em Kalos E aqui chega... Ah, agora os cara colocou até Os últimos, hein? Meu Deus do céu Que fantástico, velho Nossa, eu vou até escolher o Scorbun aqui Só pra comemorar isso, velho Que da hora, hein, mano? Por isso que eu falo Essa versão aqui é a ultra mega top Quem sabe, né, galera? Quem sabe... É... Sei lá Eu acho que o Luciano Ele tentou entrar em contato com os caras Pra saber sobre essa questão, né? Só que talvez não tenha obtido resposta É uma pena, mano É uma pena Porque... Pô, o Luciano Gustavo Neves E os outros brothers aí Que ajudam Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo E você é um dos caras que colabora Pode deixar seu nome aí nos comentários Quer dizer Seu nome já vai tá aí Apenas escreva, né? Que você também ajuda e tals Mas assim É um trabalho Super bacana O próprio nome já diz Trabalho Ou seja Dá trabalho, né? E os caras fazem sempre De grátis pra nós Só pra nós jogar e se divertir Mas aí Boicotaram, mano Sacanagem Sacanagem mesmo Só porque essa versão aqui Tá incredible Mas tá incredible mesmo Fala a verdade Tá lindíssima, mano Tá tipo Você bate o olho nisso aqui Você... Você quer jogar, mano Você quer jogar de todo jeito Porque tá bonito o negócio Mas... De repente, né? Mais lá na frente Sai a tradução Aí dá pra nós arrebentar, velho Com certeza, né? Nossa, agora aprendi um golpe Muito bom aqui, hein? Pena que... É, pena que nada Bastou esse golpe E aí? Quem que vai adivinhar Que golpe é esse? É muito fácil Só entrar aqui, ó Ó, talvez a nature Seja neutra Porque não tá com marcação E normalmente tem, né? Ah, esse golpe Que eu aprendi É um golpe físico É normal também Acho que eu tenho Um ember ali Mas tá vendo? É horrível, cara Não tem como jogar assim Quer dizer, tem como Lógico que tem Totalmente possível Como eu falei Dá até pra brincar E fazer um desafiozinho aí Zerando o Ultra Emerald Sem traduzir as paradas e tal Mas, pelo amor de Deus É horrível demais, cara Mas, ó Tem fundo de batalha diferente Muito bonito Esse fundo de batalha Inclusive Caraca Sensacional, mano Nossa, olha Quase que eu perco Pra cima de equipe, velho Que filha da mãe, hein? Que rijo Mas vamos seguir Eu vou tentar chegar Pelo menos no primeiro ginásio Vocês já vão ver o nível Esse jogo Ele também é conhecido Pela dificuldade Ele não chega a ser Um dos mais difíceis De todos os tempos, não Porque os caras Quando começaram A implementar Certas mecânicas Conseguiram fazer Jogos realmente difíceis, né? Como, por exemplo O Radical Head Da vida Sem contar o Kaizo Emerald Que na minha humilde opinião É o mais difícil De todos Mas Esse aqui Também não fica Tão pra trás Assim, não Ele tem lá Sua dificuldade Cheguei a fazer Um Nuzlock Dele lá No nosso outro canal No Geração Tá no YouTube aí Pra quem quiser assistir Dá uma pesquisadinha Nuzlock Hyper Emerald Foi muito insano Eita Preula Ah, era o Green mesmo, ó Olha o cabelinho dele É que tá muito loiro Esse Green, mano Era ele que tava Tretando com o Silvão Não era o Barry, não Nossa, olha só Agora tem uns caras No meio do mapa Que insano, velho Putz, eu tô com uma secura Pra jogar isso aqui, velho Vocês não tão ligado, mano Sério Seríssimo, velho Que vontade de jogar Esse negócio aqui Na moralzinha, né Eu quero dizer Porque jogar Nós já estamos jogando Ah, mas se bobear, hein Meter o louco E fazer uma seriezinha mesmo Tem que meter o louco mesmo Pra fazer isso aí Tem que ser crazy Totally crazy, mano Mas é massa, hein Putz, já pensou isso aqui Totalmente traduzido? Totalmente em português Até os diálogos Nossa, ia ficar incrível demais E é interessante que Normalmente, né Pelo menos Durante um tempo Foi assim Quando o jogo Tinha muitas características Únicas Eles mudavam até o nome, né Então não tinha nada De Emerald Normalmente quando se fala Em não sei o que Emerald Não sei o que Firehead O que a gente pensa? Genérico Né Normalmente é assim, né Ah, Mega Firehead Não sei o que Firehead The Last Firehead Não sei o que Só que isso mudou, cara Não é mais assim Antigamente era O cara só acrescentava, sei lá Mega Evolução Ou uma coisa ou outra E mais nada, entendeu? Mas hoje em dia Tipo assim Esse que eu citei mesmo The Last Firehead Tem muita coisa diferente Tem Flamed Red Tem um monte de nome aí O próprio Hyper Emerald Você pensa o que? Ah, é o Emerald Aumentou uma coisinha ou outra Mas nesse caso aqui não, mano Nesse caso aqui Os caras repaginou total mesmo Ficou um negócio Maneiríssimo Bonito de se ver, né galera? E carrega esse nome Mesmo assim, tá vendo? Então dá pra fazer bons Trabalhos com isso, cara E realmente muito bonito E tá chovendo Cês tão ouvindo aí, né? É que eu não tô afim De fechar a janela agora Mas esse lugar aqui É um mistério, cara Parece que não tinha resolução, né? Até um certo tempo Parece que quando eu joguei Os caras falavam Que não tinha muito O que fazer aqui não Talvez era algo que Fosse ser mais pro futuro Talvez esse futuro É agora nessa versão Eles tenham acrescentado Algum pós-game aí Relacionado a isso Eu não sei ainda Ou se isso já tinha sido feito E eu que tô por fora também E se você fez Você pode comentar Stark, tô afim De jogar esse game Mas não quero jogar em chinês Tem alguma outra versão? Tem Com certeza A versão antes dessa daqui Você já vai encontrar Com as coisas básicas Traduzidas em inglês Então Se você desconhecia Ou de repente Vendo esse vídeo Ficou com vontade De jogar um Hyper Emerald da vida Você pode procurar aí A penúltima versão Que você vai encontrar É que eu sou chatão, entendeu? Eu sabendo que já tem Uma versão nova Eu não consigo jogar antiga Não é que eu não consigo Eu consigo Mas sabe, tipo Não vai ser a mesma coisa, mano Porque você sabe Que tem uma mais recente E com certeza Nessa mais recente Tem coisas novas E mais interessantes ainda Pois é Eu sou meio assim, tá ligado? Então pra mim Já não funciona muito isso não Mas ok Vamos nessa Passar aqui pelo Scotch Tem várias batalhas Aqui que dá pra gente fazer Eu não tô fazendo Nenhuma delas Ó, pro Sr. Carvalho Aqui não é novidade também Você vai poder escolher Entre Eevee E Pikachu Ele deve fazer uma pergunta Relacionada ao Red Ou ao Green Ou Blue Como preferirem chamar, né? Aí dependendo de quem você escolher Você ganha um inicial No meu caso Foi um Eevee Certo? É o Eevee policial É um tipo de Eevee específico aí E... Também ganhei esse... Esqueci o nome dele, cara A evolução O Goalysupod Que até hoje Eu acho que esse nome Tá errado Essa pronúncia Mas eu não aprendi Até o dia de hoje A falar o nome certo dele Mas ele a gente ganhou Acho que lá na floresta Do Nanu Certeza que foi isso Cara Eu falei do Do Hyper Emerald De Nuzilock, né? Mas tem uma série Que eu fiz de Hyper Emerald Que foi tão boa Quanto o O Nuzilock E eu sei que é difícil Acreditar Porque Nuzilock É muito incrível Por si só Basta vocês verem Nossa, calma aí Que eu vou ter que fechar agora Aguenta aí Basta vocês verem A nossa série De Ash Gray Nuzilock O quão emocionante Que ela foi, né? A gente vê que Nuzilock Traz uma emoção E deixa a série Muito mais incrível E tal Traz até uma expectativa Maior pro próximo episódio Mas ainda que A gente fez esse Nuzilock Cara, eu fiz um Ash Lock Mano E o Ash Lock Foi tão incrível Quanto Por quê? Nesse Ash Lock Qual que era a minha ideia? A minha ideia no Ash Lock Era fazer o seguinte Só pode utilizar Os Pokémon do Ash E não pode evoluir Então, tipo assim Bubassauro Você pode pegar o Bubassauro E pode usar só o Bubassauro Entendeu? E assim por diante, cara E foi incrível Porque foi na época Que ele já tava com Ele já tava com o Dragonite Com o Gengar Eu acho, né? Eu acho que foi mais ou menos Nessa época aí Aí vocês imaginam Tanto de Pokémon Que eu capturei do Ash Nessa série E fui utilizando eles Pra vencer E o bom é que Como o jogo é difícil Ou, vai Pra quem é o bonzão Da boca aí Pra não escandalizar E me ver falando Que o jogo é difícil Dificinho, vai Pros bonzão é dificinho Pros meros mortais Como eu É complicadíssimo Ou talvez Bem difícil Isso trazia uma Uma dificuldade No Ashlock Não era tão simples Porque tipo assim Ah, Ashlock Não é difícil estar Porque os Pokémon do Ash Tem um monte de Pokémon Monstro Realmente tem Tem vários, né? Só de inicial Você monta uma equipe Monstruosa Mas cara É muito insano Porque o jogo É hard Entendeu? Ele é complicado E foi muito legal E logo logo Eu vou fazer mais séries Nesse estilo aí Vocês vão ver só Dá pra fazer Baseado no Red No Ash Eu fiz um assim Sabe onde? No Omega Ruby E Alpha Safira Foi um Maylock Cara Olha o nível Eu fiz um Maylock Eu utilizei a personagem Da May Lógico E aí cara Só podia Usar Pokémon Que a May Tinha no No anime Também foi muito insano Não foi tão Repercutido assim Até porque era um jogo De 3DS É mais difícil, né? Mas foi muito legal Quem acompanhou Também tá lembrado Eu quero trazer Todo esse tipo de conteúdo Aqui pra esse canal Entendeu? Esses conteúdos Que a gente já fez Continua lá no Geração Pra quem quiser assistir Reassistir a qualquer momento Mas eu quero que esse canal Aqui também tenha Esse tipo de conteúdo Cara E aos pouquinhos A gente vai meio que Montando aí Uma Várias playlists, né? Várias séries e tals Que Vai chegar um momento Que galera Que gosta mesmo De vídeos de Pokémon Ao entrar aqui No nosso canal Vai Curtir demais, mano Vai ter bastante Coisa pra assistir, né? E até hoje Tem gente descobrindo Esse canal Então Assim que você puder Se você ver Que tem alguém aí Meio perdido Lá no Geração ainda Sem saber O motivo De não estar postando Mais vídeos de Pokémon É isso Basicamente é isso Viemos aqui Pro The Legend E agora sim Aqui é 100% Pokémon, mano Altos desafios Que virão, não é não? E vamos lá Que eu quero Pelo menos Chegar contra Roxane Se a gente chegar Contra Roxane Pra mim Já vai ter valido A pena Não vou nem dizer ganhar Porque como eu falei O jogo é hard, velho Não é de qualquer maneira Que você vai chegar lá Com um Pokémon E detonar o ginásio, não Que normalmente é assim, né? Independente do seu inicial Como os três são bons Você chega lá com os Qualquer um deles E tchau, tchau Aqui o negócio Fica cabuloso, velho Tá, muita calma nessa hora O tiozão que eu enfrentei Eu nem precisava ter enfrentado ele Nossa, agora que eu Percebi isso daí Ficou um vacilo Da minha parte, né? Aqui tem coisas Óbvio, né? Que nem nesse prédio aqui Acho que é o prédio da Magerna Ou era, pelo menos Não sei se ainda É, talvez não Ou nunca foi aqui Ou não é mais Mas tinha um prédio aqui Que a gente pegava a Magerna E tal Bem legal, cara Puts, quem jogar isso aqui Vai se divertir Pacas, ó Ganhei um item, tá vendo? E esse tiozinho aí Que eu acabei de conversar com ele Velhinho Ele deve ser famoso, cara Ele não tem jeito De ser um NPC Ordinary, não Comum, né? Ele é diferentão Na verdade tem vários aqui Que estão diferentão, né? Esse cara aqui Tá monstro Olha o Scottão aqui Escondido Não é o Scott, não Caraca Jurava que era o Scott, velho E agora? Ó, tem até um tiozinho aqui Da hora, né? É da hora ao mesmo tempo Da agonia Porque você vai conversar Com os caras Você vê que os caras São diferentes E você nem sabe Diálogo, mano Você nem sabe O que o cara tá falando Tá ligado? Isso é meio triste, velho Mas fazer o que, né? Não tem jeito, cara Principalmente quando Te dá a opção De escolher aí Que você fica louco Olha o Paul, mano Vai falar que eu vou te enfrentar Maluco Nossa, olha que da hora, velho Vai ter luta até Contra o Paul aqui, mano Pois é O Legendary Paul, mano O Paul é muito louco, velho Eu sou fã desse cara Eu acho ele fantastic Acho ele muito louco E ele é forte, hein Pra variar, ele é forte Não sei se vai ser obrigado a derrotar Tomara que seja Porque aí fica mais legal, né? Nossa, olha só Derrotei um Pokémon dele Pra não dizer Derrotei dois Pokémon dele Pra não dizer Pra não dizer Que foi uma miséria Dois dele capotou, velho É burrice minha, né, mano? Você quer mandar Golpe e coisa Ah, era um Zoroark, não era? Não, não era um Zoroark, não Ah, Paul de Zoroark Desde quando, filhão? Tá maluco? Tô um pouco, né? Um pouco maluco Vamos ver se agora Ah, filho Agora o Elekid apelou, velho O Elekid Na moral, mano Não seja esse cara Chatão, não, velho Deixa nós te derrotar aí Só pra eu ver Como é que tá a Roxane, mano Pelo menos o primeiro Pokémon Da Roxane Eu gostaria de ver, velho Aí pegou o Burn Pegou o Burn Ou a gente que deu o Burn nele Pra ele ficar Monstro mesmo, né? Ó, agora sim, hein? Um golpe de fogo físico Se a gente não passar nessa Agora é passar na próxima Certeza, velho Aí, passou, tá vendo? Beleza Nossa, Score Bunny É bom demais, cara Bichinho é Enfezado, cara Fiz uma boa escolha, viu? Fiz uma boa escolha Lembra bastante, né? A linha evolutiva ali Do Combustion Do Blaziken Até do Infernape também Ué Ah lá Eu não posso ir pro ginásio, cara Eu não posso adentrar o ginásio Isso aqui é coisa nova, hein? Acho que o jogo tá me falando Que eu tenho que fazer alguma coisa Antes de É o Red? Não Só aparece, só Caraca Eu tenho que fazer alguma coisa Antes de acessar o ginásio Olha que da hora, mano Esse cara modificou até isso Até isso tá diferente agora Outra pegada, né? Fico imaginando A galera que entende Essa língua aqui Devem tá Debulhando esse jogo aqui Vai debulhando mesmo, né? Tipo Entendendo tudo A história e tals Pois é Da hora, velho Mas, mano Vocês não vão deixar mesmo, velho Vai falar que eu tenho que Que eu não entendi muito O que o cara quis dizer ali Ah, óbvio que você não entendeu, né? Ninguém aí dos comentários Deve ter entendido, né? Vocês Provavelmente Quem teve pique Jogou na raça e descobriu Mas falar que entendeu O que o cara falou Que você tem que ir em tal lugar E fazer isso e aquilo Eu duvido muito Só se traduziu E olha que traduzir Até pra traduzir isso aqui No Google é difícil, mano Pra traduzir no Google É hard isso daqui E eu vim pra cá Achando que era por aqui Mas eu me enganei, mano Não é pra cá, não É, teria que conversar Com outra pessoa mesmo E ver o que 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 tem Mas, enfim, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Beleza? Como eu falei Tá muito louco Muito bacana Vamos torcer aí Pra de repente Num futuro Talvez não tão distante Os nossos brothers aí Conseguirem Fazer a traduçãozinha E dá pra gente arrebentar Esse jogo aqui, beleza? Mas é isso Tamo junto sempre Grande abraço E até o próximo vídeo Falou! Tchau!